Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes, um oferecimento de... Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade! Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel! Aqui no segundo rodeio crioulo de Tapes, muitos médicos veterinários estão trabalhando e estão também competindo aqui no rodeio. E eu vou conversar com o William da Farma Vet, que é de Camacuã também. William, na tua avaliação, a estrutura do parque José Cláudio Machado está adequada para o bem-estar animal? Por exemplo, tem água para os animais? Tem sombra para os animais? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. A comissão organizadora do parque de eventos José Cláudio Machado se preocupou bastante na organização do evento. Em relação ao gado, se preocupou em colocar um sombrite ali para fazer a sombra na hora do descanso dos animais. Em relação à água dos equinos também, a gente tem um coxo de água potável, colocado em dois lugares no parque, lugares estratégicos, né? Para que os animais possam ficar com água sempre à vontade. O parque, como é novo ainda, a gente carece um pouco na área de sombra, mas isso é uma coisa que a comissão já me passou, que com o passar dos anos é uma coisa que vai, já está dentro de um projeto da organização do evento. E o parque está de parabéns com a organização do evento, juntamente com a preocupação nossa da entrada dos animais, onde foi cuidado, tivemos o cuidado que todos os animais entrassem, animais de cidades vizinhas com GTA e com exame de mormenemia nas condições adequadas. William, como médico veterinário, na tua avaliação, no rodeio são sempre animais de grande porte, são bovinos e são equinos. São animais da lida do campo e são animais que estão dispostos sempre a um trabalho mais árduo, mais pesado, né? Isso. Na verdade, o bovino ainda, hoje a gente pode tratar o equino como um pet grande, né? O pessoal que compete no rodeio, principalmente, eles trazem um cuidado do cavalo, assim como as pessoas da cidade têm o pet. É claro que as condições do tempo, né, de um rodeio, intempéries e tudo mais, mas o cavalo é um animal, junto com o bovino, que está disposto a aguentar essas intempéries, né? William, o intervalo, por exemplo, do meio-dia realizado pelos competidores do rodeio, é necessário para o bem-estar animal? É, isso foi uma outra preocupação entre nós e a organização do evento, para que o rodeio começasse aonde a gente teve essa preocupação, sempre depois das três, três e meia da tarde, em função do horário de verão também, né? Nessas horas o sol é mais quente, então essa foi uma das nossas preocupações para que o rodeio andasse sem problema nenhum. E a equipe de veterinários teve o tempo todo andando aqui pelo parque e fiscalizando, vamos dizer assim, a situação dos animais e cuidando sempre cada um, na entrada e na saída dos animais. Isso, nós fomos dois veterinários responsáveis aqui pelo evento, aonde nós dois estivemos 100% presentes no parque. Nesses três dias de evento, a gente teve apenas dois atendimentos aqui no parque, mas assim, foi coisas simples de se resolver, nenhum caso grave. O evento andou 100%, podemos dizer assim. A gente agora mudou de lugar e está aqui no sombrite. Nesse sombrite aqui, nessa área onde o gado e também os cavalos estão ficando durante o rodeio. Qual é a importância desse sombrite, qual é o efeito dessa técnica que se usa e a situação dos animais que estão aqui dentro? É, isso é como eu falei anteriormente, né? A organização do parque, como o parque é novo, ainda está se preocupando com a questão de sombra, né? Então, junto com a organização do evento, nós tivemos aqui uns dias antes do evento, e nos preocupamos nessa área que, na hora do descanso do gado, não teria sombra. Então, foi conversado com a patronagem aqui, aonde eles fizeram esse sombrite aí, para garantir que o gado, na hora do descanso, ficasse numa área sombreada, né? Bom, justamente sobre essa área do descanso. Depois que o gado fez a prova, ele participou da prova, correu toda a pista, toda a cancha, né? Sim. E depois ele entra no brete e vem para essa área? Isso. Aí, como vocês podem ver aqui, não sei se a câmera consegue mostrar, o fundo da cancha aqui é dividido em várias mangueiras, né? O gado que chega, vem para a mangueira do fundo, e assim sucessivamente. Na hora que as mangueiras estão cheias, o gado que chegou primeiro aqui, que começa, de novo vai correr. Então, nesse meio tempo, dá aí um intervalo de 60 minutos, 1 hora e 20 por aí. Tem sempre uma rotatividade dos animais? Sempre uma rotatividade. E isso aí, quem é responsável é o pessoal da campeira, que é o pessoal que está extremamente acostumado com essa função do evento, né? Então, eles estão extremamente acostumados. Para ter essas exigências das mangueiras, é conversado com eles antes de começar o evento. Bom, como você pode conferir com o William, aqui com a Lagoa TV, o cuidado com os animais. Apesar de as provas serem duras, serem um dia quente, ainda a preocupação maior são os animais. Afinal, esses animais são os grandes parceiros do homem do campo. Com certeza, e o evento só acontece com a presença deles, né? É claro que o laçador também é, vamos dizer assim, a estrela maior do evento. Mas sem a participação dos animais, não tem como ele ser a estrela maior, né? Lagoa TV, na cobertura do segundo Rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Aliandra Pelegrini Móveis, Zunga Agronegócios, Cabanha Rafaeli, Arroz Nono Rafa, e não esqueça, dos dias 21 a 23 de fevereiro, a abertura oficial da colheita do arroz em Cachoeirinha. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Crioulo